Oi pessoal, fazendo uma trilha aqui na mata. Tem vários tipos de plantas. Lugar muito bonito, bem... O canto das cigarras. Aqui tem uma mudinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma mudinha de orquídea nativa. Ela já está com uma espata floral, um pendãozinho de flores. Ela é uma orquídea que gosta de sombra e bastante umidade. Aqui tem uma outra. Ali tem mais uma. Está sem flor no momento. Aqui tem uma muda bem grande. Está sem flor. Para dar mais uma caminhada, se eu localizar uma com flor, eu trago para vocês. Continuando a caminhada aqui. Aqui é uma trilha. Aqui na beiradinha da trilha, vamos ver, vamos ver. Aqui, mais uma espécie de orquídea. Olha a flor dessa orquídea. Que coisa mais linda. Não está querendo focar. Olha que linda essa flor. Olha que linda essa flor. Muito bonita. Ela está em cima de várias folhas secas. que caem da árvore, que tem outra. É um lugar com umidade, bastante sombra. E aqui tem várias dessa orquídea. Caminhando aqui desse outro lado da trilha, encontrei mais, mais uma orquídea. Essa está pegando sol, está com um pendão de aspe floral. Ela está em cima das folhas secas. Aqui tem outra. Ela suporta um pouco o sol, porque está pegando sol nela agora. Então, ela não é totalmente uma orquídea de sombra. E caminhando aqui para frente, tem mais. E acerta a folhinha. Aqui eu vou mostrar para vocês uma bromélia. Olha que coisa mais linda essa bromélia. Então, eu vou dar mais uma caminhada por aqui. Procurando essas orquídeas. Olha aqui. Olha aqui que linda. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha ali. Aqui tem outra. Isso aqui já acabou. Tem acabou a floração já. Nessa trilha está cheia. Aqui tem outra torceira. Aqui tem outra torceira. Outra torceira de orquídea. Então, eu estou passando hoje para deixar registrado para vocês a orquídea no seu habitat natural. Vou finalizando o vídeo por aqui, com essa natureza maravilhosa e com essa orquídea nativa. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Deixa comentários. Se vocês sabem o nome dessa planta. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.